Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia em urgência no trauma, aula 7.1, urgência em obstetrícia. Uma das principais características que torna a anestesia obstétrica uma anestesia única é o fato de estarmos anestesiando para dois pacientes, a mãe e o feto. Da mesma forma, as urgências e as consequências de traumas podem afetar tanto a mãe quanto o feto ou os dois. Normalmente, as intercorrências que afetam a mãe, tornando essa mãe uma paciente emergencial, são situações de sangramento ou cardiopatias que descompensam devido à gravidez, entre outras. As intercorrências que afetam o feto são aquelas relacionadas ao sangramento da mãe, à hipotensão, à variação dos batimentos cardiofetais e algumas outras. Na maioria das vezes, as hemorragias que se apresentam na mãe, antes de apresentarem manifestação hemodinâmica na mãe, já estão apresentando no feto algumas alterações importantes e o feto normalmente acaba sofrendo a consequência da alteração hemodinâmica da mãe mais precocemente que ela mesmo. As hemorragias podem se instalar na mãe tanto antes quanto após o parto e muitas vezes elas são bastante volumosas. Na maioria das vezes, essas intercorrências obstétricas acabam indicando a realização de cesareana para a interrupção do quadro emergencial. As principais indicações de cesareana, então, são a existência de história de cesareana prévia, obstrução do canal do parto, seja por fetos macrossômicos que acabam apresentando desproporcionalidade com a pelve materna, como o próprio fato da pelve materna ser estreito, mais estreito do que o habitual, levando ambas as situações à desproporção cefalo-pélvica. Presença de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, placenta prévia sangrante ou descolamento de placenta, comprometimento fetal, demonstrado tanto pela presença de mecônio como pela variação da monitorização cardio-fetal, posições viciosas como, por exemplo, apresentação pélvica de face, occipito sacral, apresentação transversa, que são posições viciosas que acabam impossibilitando a descida do feto no canal do parto, gestações múltiplas, o prolapso de cordão, que é a situação em que o cordão umbilical fica pressionado entre a cabeça do feto e a pelve, interrompendo o fluxo sanguíneo do cordão umbilical, levando o feto a evoluir com acidose metabólica devido à parada circulatória do feto. A piora de situações de comorbidades maternas, como algumas patologias cardíacas e a escolha materna pela cesariana. O Colégio Real de Obstetrícia e Ginecologia sugeriu uma classificação de emergência de indicação de cesariana com quatro categorias. Entre as quatro, a primeira, a categoria 1, que é a de maior gravidade, indica imediato tratamento cirúrgico devido ao eminente risco de vida para a mãe ou para o feto. A categoria 4, então, seria a mais branda, com indicação de cesariana, por algum motivo já pré-estabelecido, mas que pode ser realizada no tempo de maturação ideal do feto, em torno da 39ª semana. Entre elas, as categorias 2 e 3 são as intermediárias. A principal anestesia mais frequentemente utilizada para a realização da cesariana é a haqueanestesia, sendo a peridural uma opção também bastante utilizada. É importante que conheçamos as contraindicações à realização dessas anestesias. As alterações da coagulação com INR ou TTPA maior ou igual a 1.5, a contagem de plaquetas menor que 100 mil por milímetro cúbico para a peridural e menor que 70 mil por milímetro cúbico para a haqueanestesia, hipovolemia, sepsis, infecção no local da punção, recusa, hipertensão intracraniana e alergia, são todas consideradas as principais contraindicações à realização da haque e da peridural. Várias são as drogas anestésicos locais e adjuvantes utilizadas em haqueanestesia. Algumas são elencadas nessa tabela publicada no ano passado na atualização de anestesia obstetrícia pela Federação Mundial de Sociedades de Anestesia. E no Brasil, mais frequentemente, utilizamos a bupivacaina hiperbárica a 0,5% na dose entre 10 e 15 miligramas, dependendo do serviço da preferência do anestesiologista. Quase sempre usamos a morfina na dose de 80 microgramas, podendo se associar, alguns anestesistas, alguns autores gostam de associar, o fentanil, 25 microgramas, e ou a clonidina, 100 a 150 microgramas. A haqueanestesia e a peridural são técnicas bastante úteis, mas que podem gerar complicações. Entre as complicações mais comuns, a hipotensão arterial induzida pela simpatectomia química e a vasodilatação consequente. Essa hipotensão pode ser gravada na paciente em decúpto dorsal devido à compressão orto-carve e diminuição do retorno venoso. Por isso, é sempre indicado o deslocamento do útero para a esquerda, para a liberação do fluxo de veia cava e retorno venoso, e também a administração profilática de vasoconstritor após a execução, principalmente da haqueanestesia. A utilização de efedrina em pacientes hipotensos com bradicardia, ou frequência próxima ao normal, e a utilização de fenilefrina ou metaramenol em pacientes com frequência maior e hipotensão. Evitar sempre o uso de metaramenol e fenilefrina em pacientes bradicárdicos, uma vez que o efeito vasoconstritor que eles produzem sendo muito intenso vai induzir o estímulo de barorreceptores, aumentando a resposta vagal e o aparecimento de bradicardia é uma situação bastante frequente, e se o paciente já tem bradicardia, isso pode se agravar bastante. A evolução com retenção urinária é frequente, principalmente na utilização de opióides associados ao anestésico local, assim como também náuseas e vômitos. A vasodilatação periférica, principalmente em pele, fazendo com que aumente o fluxo sanguíneo para essa região e perda de calor para o ambiente, gera tremores, que é uma resposta fisiológica na tentativa de produção de calor. A depressão respiratória ou sedação induzida pelo uso de opióides, principalmente em altas doses ou em pacientes mais debilitados, é uma preocupação. A anestesia de instalação com bloqueios mais altos ou até a RAC total são outras complicações bastante graves que podem acontecer, que podem até levar também a comprometimento hemodinâmico importante e até a parada respiratória. Bloqueios muito altos, mesmo que não induzam a parada respiratória, podem bloquear fibras responsáveis pela ativação mecânica de musculatura respiratória acessória, comprometendo de alguma forma a ventilação do paciente também. A toxicidade sistêmica por anestésia clocal, que é mais frequente no paciente sob anestesia peridural, já que na RAC anestesia a dose de anestésia clocal é muito menor. A cefaleia pós-punção de dura, que é outra preocupação. Também lembrar sempre que quanto menor o número de punções e menor o calibre da agulha, menor vai ser a incidência de cefaleia. E agulhas ponta de lápis também têm uma incidência menor de cefaleia do que as agulhas com bisel. A neuropatia, comprometimento tanto por ação mecânica da agulha sobre o nervo, como de toxicidade química, pelo anestésio clocal, é uma preocupação. Lembrar que no passado houve uma incidência grande, tanto de aracnoidite adesiva quanto de corda equina, provocado pelo uso de lidocaina 5% hiperbárica. Hoje em dia, são situações bastante raras devido à utilização de anestésicos em doses e concentrações mais seguras e de perfil físico-químico mais adequado. A presença de abscessos, tanto por contaminação devido ao uso inadequado de técnica com asepsia questionável, quanto pela punção em regiões próximas a sítios de infecção, em pacientes sépticos é uma possibilidade. A presença de hematoma também, com riscos neurológicos graves, deve ser sempre outra preocupação, sempre evitando a utilização dessas técnicas em pacientes com alteração de coagulação, seja por patologia ou seja por uso de medicamento que altere o perfil de coagulação do paciente. E o risco da meningite, que também está relacionado a caminhos descritos em relação à presença de abscesso. Entre as urgências obstétricas, uma das mais eloquentes, mais preocupantes é a pré-eclâmpsia e a sua evolução em relação à gravidade, que é a eclâmpsia, que é um estado evolutivo da pré-eclâmpsia que se complicou. Então, pacientes com pré-eclâmpsia são aquelas pacientes no segundo ou terceiro trimestre de gravidez que apresentam pressão arterial sistólica maior que 140 mmHg ou pressão arterial diastólica maior que 90 mmHg. Normalmente é de instalação após a vigésima semana. E outra característica dessa entidade nosológica é a proteinúria. Pacientes que apresentam concentração de proteína na urina acima de 0,3 gramas na urina de 24 horas ou uma cruz ou mais de proteína ao exame com a fitinha. O envolvimento sistêmico dessas pacientes leva a comprometimento renal, muitas vezes com elevação da creatinina acérica acima de 1,5 mg por decilitro, o comprometimento hepático, muitas vezes apresentando alteração das enzimas hepáticas e muitas vezes com queixas de dor no quadrante superior direito do abdômen. Algumas alterações hematológicas podem surgir a partir da preeclâmpsia, como a alteração da contagem de plaquetas, podendo evoluir até com a síndrome de HELP. E essas alterações neurológicas que correm por conta tanto de edema cerebral, podendo evoluir até com acidente vascular encefálico, entre outros. Uma das possibilidades, que não é uma frequência absoluta, não é sempre que acontece, mas a pré-eclâmpsia muitas vezes evolui com o comprometimento do crescimento fetal. Alguns fatores foram elencados como de risco para o surgimento de pré-eclâmpsia. Entre os fatores de risco elevado estão a hipertensão em gravidez anterior, a doença renal crônica, doenças autoimune, principalmente a síndrome antifosfolipídica, também o lúpus, elitematoso sistêmico, diabetes tipo 1 e tipo 2 e hipertensão crônica. Entre os fatores de risco moderados estão a gravidez primeira, a idade avançada da gestante, principalmente a partir dos 40 anos de idade, intervalo entre uma gravidez e outra igual a maior que 10 anos, história familiar de pré-eclâmpsia e gestação múltipla. A pré-eclâmpsia foi descrita como uma patologia decorrente da implantação anômala da placenta na decida uterina, fazendo com que ocorra alterações vasculares importantes e aumento da produção de próstata glandinas, tanto vasoconstritoras quanto vasodilatadoras, fazendo com que haja uma grande alteração endotelial com comprometimento sistêmico importante. Uma das principais complicações da pré-eclâmpsia é a sua evolução com comprometimento nervoso central e o surgimento de eclâmpsia, que é a evolução da pré-eclâmpsia com convulsões, acidente vascular encefálico ou outras. Outra complicação severa é a síndrome HELP, que como seu próprio nome sugere, é a presença de hemólise, alteração de enzimas hepáticas e diminuição da contagem de plaquetas. Essa síndrome leva a uma série de alterações de conduta, como, por exemplo, evitar-se anestesias de neuroeixo pelo risco de evolução com hematoma de espaço peridural e comprometimento neurológico grave. Ainda corre o risco, na pré-eclâmpsia, do surgimento de edema agudo de pulmão, que ocorre tanto por causa da hipertensão arterial, quanto pela própria formação de edema característica da síndrome. O paciente pode também apresentar isquemia coronariana e até infarto agudo do miocárdio. Do lado oftalmológico, pode haver retinopatia e até descolamento de retina, devido à complicação de pré-eclâmpsia, insuficiência renal aguda, presença de hematoma nos mais variados lugares, inclusive intracraniano, e o aumento da mortalidade. A classificação, segundo a gravidade sugerida, é entre pré-eclâmpsia leve, moderada e severa, sendo leve aquela que apresenta pressão sistólica entre 140 e 149 mmHg, ou pressão arterial diastólica entre 90 e 99 mmHg. A pré-eclâmpsia moderada é aquela que apresenta pressão arterial sistólica entre 150 e 159 mmHg, ou pressão diastólica entre 100 e 109 mmHg. A pré-eclâmpsia severa apresenta pressão arterial sistólica igual ou maior que 160 mmHg, ou pressão diastólica igual ou maior que 110 mmHg. A síndrome HELP, então, é uma condição bastante grave, relembrando, ela é formada pela junção, pela concomitância de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e contagem diminuída de plaquetas. Muitas vezes a síndrome HELP é uma evolução, um agravamento da pré-eclâmpsia, mas ela pode já abrir o quadro com a síndrome HELP instalada sem o aviso, entre aspas, da pré-eclâmpsia previamente. Normalmente, as pacientes se queixam inicialmente de dor no hipocôndrio direito devido ao aumento da congestão hepática, que pode levar até a ruptura hepática ou necrose hepática. A coagulação intravascular disseminada é um risco de outra complicação advinda da síndrome HELP. E o descolamento prematuro de placenta também é uma possibilidade. Lembrar que o descolamento prematuro de placenta que leva a um sangramento importante intrauterino, nem sempre se manifesta pelo sangramento vaginal, uma vez que há a possibilidade desse sangue ficar represado posterior ao feto dentro do útero. Então, a síndrome, o descolamento prematuro de placenta, pelo aumento do conteúdo uterino, provoca uma contração uterina mantida, muitas vezes extremamente tensa, extremamente dolorosa, que leva a comprometimento hemodinâmico materno e comprometimento fetal importante. Esses fetos de mães com síndrome HELP evoluem rapidamente com sofrimento fetal e a cesariana é uma indicação precisa, tanto pelo lado materno quanto pelo lado fetal. E o feto, muitas vezes ainda prematuro, acaba sendo motivo de bastante preocupação nos cuidados para a manutenção de sua vida pós-nascimento. As técnicas de anestesia e analgesia são outra preocupação. Lembrar sempre que esses pacientes, tanto pelo risco de hematoma periodural com comprometimento neurológico por compressão de medula, quanto pelo fato de normalmente ou com frequência grande eles evoluem com instabilidade hemodinâmica, a RAC, a anestesia e a periodural são técnicas contraindicadas. A hipertensão do paciente com pré-eclâmpsia vai ser contornada com a utilização de drogas por via oral ou intravenosa dependendo da emergência e da gravidade da hipertensão. Entre as drogas de uso oral, temos o labetalol, metildop e anifedipina. O labetalol é iniciado com doses de 100mg duas vezes ao dia com incrementos, de acordo com a necessidade, de 100mg por dia até a dose máxima de 2,4g por dia e pacientes que apresentem necessidade de utilização de mais que 800mg por dia devem ter essa dose dividida em 4 vezes. cuidado com os pacientes com diabetes, doença pulmonar obstrutiva e hipotiroidismo que podem ter a sua patologia agravada com o beta-bloqueador. A metildopa inicia-se com 250mg duas ou três vezes ao dia aumentando de acordo com a necessidade a cada 3 dias até o máximo de 3g por dia. A metildopa não deve ser utilizada em pacientes com porferia, com depressão ou feocormocitoma. A anifedipina na dose de 10mg duas vezes ao dia aumentando até o máximo de 40mg duas vezes ao dia e evitando-se anifedipina em pacientes com disfunção ventricular que pode ser agravada com a utilização dessa medicação. O labetalol e a hidralazina podem ser utilizadas por via venosa O labetalol por via venosa 50mg durante 1 minuto para rápido controle da hipertensão e aumentando até e mantendo depois 20mg por hora aumentando 20mg por hora a cada 30 minutos de acordo com a necessidade até o máximo de 160mg por hora. As contraindicações são as mesmas elencadas quando do uso dessa droga por via oral. A hidralazina tem uma ação venosa ultra rápida 5 a 10mg em bolo até o controle da pressão da paciente ou 200 a 300mg por minuto para controle rápido. Depois do controle, manter a 150mg por minuto para manutenção do controle. Evitar a hidralazina em pacientes com tacardia importante e pacientes com porferia, corpo pulmonar ou lupus eritematoso sistêmico. O tratamento ou prevenção de convulsões assim como o controle da hipertensão arterial da paciente com preeclâmpsia também conta com a utilização de sulfato de magnésio. A dose preconizada é a de 4 a 5g intravenosos em 5 minutos mais a manutenção de 1g por hora. Lembrar sempre que o sulfato de magnésio em pacientes com diminuição da função renal pode levar a cúmulo e comprometimento da função neuromuscular, arritmia, entre outras. O tratamento da toxicidade com o sulfato de magnésio é a utilização do gluconato de cálcio a 10% 10ml em 10 minutos. 10, 10, 10. Então, gluconato de cálcio a 10%, 10ml em 10 minutos. Em relação às concentrações séricas do magnésio que são originadas pela utilização do sulfato de magnésio é sempre importante conhecer as evoluções de apresentações de acordo com o aumento da concentração então. Então, dependendo da unidade que o seu laboratório utilizar você tem nessa tabela aí para ser o seu guia ou milimoles, ou mec por litro, ou miligramas por decilitro. Temos a faixa normal. As alterações eletrocardiográficas surgem a partir das faixas representadas nessa tabela mostrando que há uma grande margem de segurança na utilização do sulfato de magnésio uma vez que a dose tóxica para apenas aparecimento de alterações eletrocardiográficas é bastante mais elevada, mais que o dobro do nível máximo normal de concentração de magnésio no sangue. Então, o sulfato de magnésio é uma substância que tem uma janela terapêutica bastante favorável. E as complicações que vão surgindo à medida que a concentração se eleva então são a reflexia, a apneia e até a parada cardíaca dependendo da dose extremamente alta que se apresente. Esses dados foram extraídos e adaptados da publicação de Bonsai em 2015. Lembrar sempre que a dose terapêutica ideal em milimoles por litro gira em torno de 1,6, 1,7 até 3,5 milimoles por litro e aí é só fazer a conversão para as unidades alternativas dependendo do laboratório. É só fazer a regra de 3 que dá para chegar aos resultados. Mas o sulfato de magnésio tem uma janela terapêutica boa mas em pacientes que eventualmente apresentem comprometimento como a diminuição dos reflexos, fraqueza muscular, dificuldade respiratória a dose de gluconato de cálcio então 10%, 10 ml em 10 minutos. Os pacientes com pré-ecampse eventualmente vão precisar ser submetidas à anestesia para a realização da cesariana. A interrupção da gravidez com a retirada da placenta interrompe a história patológica dessa situação de forma mais ou menos abrupta na maioria das vezes. Mas existem pacientes que permanecem com a síndrome mesmo após o nascimento do feto e alguns até começam a desenvolver o quadro após o nascimento. É uma situação bastante rara que não invariavelmente evolui com comprometimento de várias ordens como por exemplo comprometimento da função miocárdica. A decisão de se realizar a cesariana corre por conta da evolução dos níveis de pressão da paciente do surgimento de quadros neurológicos como convulsão por exemplo e de outras complicações como descolamento de placenta variação do batimento cardio fetal entre outros. Pacientes que têm um bom controle terapêutico dos níveis de pressão arterial e não apresentam outras complicações podem ter a maturação pulmonar do feto acelerada pela utilização de dexametasona 6mg em 4 tomadas durante 12 horas. Pacientes que necessitam da cirurgia da cesariana emergencial elas podem eventualmente ser submetidas a anestesia de neuroeixo normalmente se apresentarem estabilidade hemodinâmica e contagem de plaqueta normal. Lembrar que a contagem de plaquetas abaixo de 70, 75 mil por milímetro cúbico é proibitiva em relação a RAC e menor que 100 mil por milímetro cúbico é proibitiva em relação a peridural. Essas pacientes estão adaptadas a níveis elevados de pressão e a hipotensão arterial que se instalar após a execução da anestesia pode ser muito mais deletéria do que seria em pacientes sem pré-eclâmpsia. Esse comprometimento pode ser estendido ao feto que vai sofrer muito mais alteração circulatória do que fetos de mães sem pré-eclâmpsia. A circulação útero placentária acaba ficando meio dependente daqueles níveis um pouco mais elevados de hipertensão arterial. O uso de anti-inflamatórios deve ser contraindicado pelo risco de aumentar a incidência de lesão renal. O controle de sangramento uterino deve privilegiar o uso de ocitocina. A utilização de ergonovina ou ergometrina, o metergia, enfim, é muito arriscado nessas pacientes pelo risco de aumentar a hipertensão arterial. São drogas naturalmente indutoras de hipertensão. Pacientes que apresentem ou alteração da contagem plaquetária o descolamento de placenta ou ruptura hepática com hemorragia maciça ou contraindicação à realização de anestesia de neuroeixo devem ser submetidas à anestesia geral. E nessas condições, em sequência rápida. A intubação pode ser prejudicada pela alteração da anatomia da gestante, que apresenta aumento de edema de língua e laringe, laringe, alteração e deslocamento anterior da laringe, a posição, o volume das mamas muitas vezes aumentado atrapalha a manobra de laringoscopia, e se essas pacientes são obesas, tudo isso piora bastante. Então, o posicionamento se faz bastante importante, e normalmente se utilizam panos ou estruturas já pré-montadas que põem essas pacientes com dorso elevado e com a extensão cervical, cabeça peristendida, para facilitar a laringoscopia, uma vez que vai afastar o queixo da paciente das suas mamas e vai alinhar de uma maneira horizontal o pavilhão auditivo com o externo da paciente. Essas manobras, em geral, facilitam bastante o procedimento de laringoscopia e intubação. Ao lado, duas fotos extraídas da internet aberta mostram a diferença da posição das pacientes em decúpto dorsal plano e a paciente que é colocada na posição de rampa, onde projetamos o polo cefálico na posição chamada de posição olfativa, que faz com que haja um alinhamento entre a orelha e o externo da paciente no eixo horizontal, afasta o queixo da paciente das mamas e facilita a manobra de laringoscopia. Então, isso libera um pouco as vias aéreas na hora da laringoscopia para a intubação. A intubação, a indução da anestesia geral deve ser feita através de indução cuidadosa, uma vez que essas pacientes são hiperreativas e a hipertensão arterial pode ser induzida ou bem piorada pela manobra de laringoscopia. Então, a utilização de substâncias como opióides, o sulfato de magnésio, que muitas vezes já está em utilização, e a lidocaína venosa, de 1 a 2 miligramas por quilo de peso, pode induzir bastante essa estimulação autonômica da paciente com indução de hipertensão. Além da indução, o estímulo cirúrgico e o momento de emergência, o despertar da paciente, muitas vezes induzem a elevação da hipertensão arterial, necessitando de controle profilático, já prevenindo esses momentos de maior agressão de estresse cirúrgico. Então, a utilização muitas vezes de opióides, com ou sem a utilização de beta-bloqueadores, e a lidocaína e sulfato de magnésio são bastante benéficos nesse momento. Terminamos assim a primeira parte da apresentação sobre a anestesia em urgência e no trauma, aula 7.1, anestesia em obstetrícia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nosso e-mail está aí para eventuais sugestões e comentários. Muito obrigado.